Hoje o Samsung APPS, loja oficial de aplicativos da Samsung Você pode baixar milhares de aplicativos para o seu Android Também pode baixar os aplicativos do Baixa aqui Music Story A Samsung tem o maior arquivo de música Acesse Music Story Muito bom O mundo de downloads é todo seu Baixe sempre pelo Samsung APPS Loja oficial de aplicativos Milhares de aplicativos apenas para sistema Android 2.3 ou superior Entra aí, eu não tinha músicas populares, você nem entra